Aaaaaaah! Caralho, mané. Cheiro de leite de rosa do caralho. Que leite de rosa? Não viaja, rapaz. Tudo de viado, leite de rosa. Falando em viado aqui, tu viu aquele maluco, cara? Tava vivendo esse dia o Laerte, o cartunista. O cara agora deu pra se vestir de mulher, rapaz. Porra, o cara é homem vestido de mulher. Tá de saia igual a Patricinha andando na rua esse dia na Avenida Pompeia. Mas isso aí, a parada já é antiga, já, mané. Isso aí... Tá ligado o diretor lá que tinha o Ed Wood? O maluco se amarrava nessas paradas. Se vestia de mulher direto e ia pro bar ficar bebendo lá e se amarrava. Não, 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 olha só. O nome disso aí é crossdressing. Tem várias vertentes disso aí. Inclusive tem um amigo meu que quando tá puto, ele se veste de mulher e vai pro bar. Que porra de história é essa, rapaz? Que porra de amigo é esse, mané? Não, um brother, vocês não conhecem, não. Inclusive ele vai pro bar, entendeu? E dá pro primeiro cara que olha pra ele. Como assim? Dá pro primeiro cara na frente dele? Que porra é essa? Não, na verdade ele não dá pro primeiro cara, é... Porque é mais complicado, é mais fácil, o que é mais fácil, mais prático que tradicional, na realidade, é pegar três travecão, bem forte assim, sabe? Uma rola bem grande, vestido de mecânico, e leva pro motel e... manda ver. Não, isso é o que ele gostaria de fazer, que fala aí, que faz, não sei como é que é exatamente. Mas você lembra o Ronaldo, por exemplo? Ronaldo. Então, quantos travecão ele tava no... Três? Cara, isso é super tradicional, desde os Malamute do Alasca, Johnny Quest, várias pessoas das antigas fa-fafãs da Indonésia, super tradicional, eles fazem isso mesmo, sabe? Vai pro motel com os três travecão vestidos de mecânico, que te dá um gravatão, às vezes, uma gravata apertada e mete no porra da mão. É, isso é o que esse meu amigo diz. Inclusive, tem uma parte que ele conta que é muito foda, que aí, nesse quarto, nesse lugar que eles vão, esses travecão pegam várias frutas ao teu critério, teu, da pessoa, o que for, e começam a socar as frutas no teu cu. Tá, tá, socando. E assim, isso fica ao teu critério com o fruto que tu quer. Mas eu já te digo, cara, abacate fica bonzão, consistência. É o que diz abacate, que bonzaço. E aí, cara, esse meu amigo, ele se amarra em abacate, fica até com água na boca quando ele fala de abacate. Ele. Aí, cara, eles socam a fruta no teu cu, soca, 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 faz tipo uma vitamina, e serve daqueles copos colegial, sabe? Tipo o sundae. É, serve, é, copo pra pessoa que fizer. Aí serve no copo colegial e bota um canudinho em cima, assim, pra fechar, fica um detalhe, e você pode tanto comer o canudinho quanto chupar. Você, no caso, quem fizer isso. Tá? E aí, porra, o final que é foda, aquele cor, é muito maneiro desse, muito gostoso. É, eles pegam uma navalha ao contrário, e raspam as folhetas, com as tuas costas, tuas costas, folia, e aí dá um banho de leite rosa com uma sessão de frescor. Isso, a pessoa que faz com, sabe, sessão de frescor, é liberdade. Cheega! Chega, Natálio! Que porra de história é essa, compadre? Cara... Que lugar é esse que tu frequenta, porra? Onde que isso é, rapaz? Calma, calma! Calma aí, eu não sei onde é, cara. Eu tenho que ver com esse meu amigo. Se empuxa, porra! Eu não sei onde é. Deve ser. Acho que é ali, rua da Assembleia número 10, ali no segundo piso do portinho direita, de amarelo. Porra, compadre! Tá falando, essa porra é um tempão, porra! Tô de pau duro, porra! Bora nessa porra aí! Quanto que é essa porra? Trezentos. Trezentos reais. Porra o quê? Trezentos quanto, moleque? Cara, upa caralho essa porra, hein? Vambora, hein? Porra, vambora, cara! Como é que tu me fala um negócio desse um tempão, cara? Não, eu estou, não posso... Aí, na moral... Porra!